conversão. E se a gente for comparar com o trânsito, quando nós fazemos uma conversão, nós mudamos o caminho que nós estávamos andando. E essa é uma expressão muito comum de se ouvir quando alguém fala que entregou a sua vida para Jesus. Normalmente uma pessoa diz, eu me converti. E durante o louvor eu estava pensando nessa placa, conversão, e acredito que um bom exemplo do que nós vamos tratar nessa série é você imaginar um carro bem velhinho, bem precário, andando numa direção. Porque quem não encontrou Jesus ainda como Seu Senhor e Salvador está andando numa direção oposta. Mas quando a gente tem esse encontro e a gente entra, o irmão abriu o culto falando que Jesus falou, eu sou o caminho. Ele é o caminho. Então quando a gente pega esse caminho, a gente faz uma conversão para entrar nesse caminho, a gente precisa de uma nova natureza para aguentar a estrada. Pois se eu e você com esse carrinho velho caindo aos pedaços, que é a velha natureza, a gente começar a andar nesse caminho, as coisas vão começar a falhar. E possivelmente no meio do caminho o carro vai parar. Não vai chegar no final da estrada. Então, essa série, ela vai falar sobre as transformações que acontecem na caminhada cristã. Sabe por quê? Porque pode ser que uma vida se converteu a Jesus, ou seja, mudou a direção, mas logo no primeiro quilômetro furou um pneu e esse carro está lá, ó, parado. Há muito tempo. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela diz o seguinte, todos nós, não é alguns, fala comigo todos. Então, está falando de mim e de ti. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito Santo. Espírito do Senhor é o Espírito Santo. O que que está dizendo aqui? Que eu e você, nessa caminhada, nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, constantemente algo está sendo trocado e mudado em nós. Às vezes é um pneu, às vezes é um motor, às vezes a lataria, a direção. Então, eu só sei que até eu morrer ou até Jesus voltar, esse carro vai estar sendo passado por um upgrade constante. Então, falar sobre conversão é falar sobre um tempo de transição. Hoje é o assunto dessa noite, eu vou introduzir a série. E transição é mudança, é trânsito, é alteração, é modificação, passagem, substituição, transferência, transformação. Tudo isso está dentro de uma transição. E eu quero começar refletindo que aqui nesse ambiente tem dois tipos de pessoas, tem os conservadores e os pioneiros. Os conservadores são aquelas pessoas que não gostam muito de mudança. Normalmente elas moram no mesmo lugar, elas frequentam os mesmos lugares, elas se relacionam com as mesmas pessoas, elas, mesmo indo num restaurante diferente, elas gostam de pedir as mesmas comidas, elas não gostam quando alguém propõe para elas a mudança. Não gosto, sou a pessoa mais conservadora. E os pioneiros são aqueles que estão sempre mudando, não param quieto. E normalmente, quando as coisas estão começando a ficar estáveis, os pioneiros já pensam, nossa, o que eu vou mudar agora? Tem alguma coisa que tem que mudar. Às vezes deu junto os dois para segurar. Um, né? Um conservador e um mais pioneiro, porque o pioneiro sem o conservador tem que dar uma seguradinha. Quem aqui se identifica com a característica de conservador? Levanta a mão aí, só para eu saber se a gente tem mais ou menos. Quem é mais conservador? Eu não gosto de mudança, não fala. Se não precisar, sim, ficar mudando as coisas, eu vou evitar. E quem é mais pioneiro? A pessoa assim que é aquela, vamos, 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 vamos mudar isso aqui. Ah, meio a meio. Quem está na dúvida aí, está se questionando ainda o que que é. Mas sabe de uma coisa, gente? Deus fez esses dois tipos de pessoas, tá? Mas em um período de transição, seja você pioneiro ou seja você conservador, a nossa prioridade deve ser obedecer a Deus. sabe por quê? Porque durante uma transição, o nosso bem-estar vai ter que se curvar para a liderança de Jesus. Quando Deus propõe uma transformação, uma mudança, uma transição na sua vida, seja ela pequena ou grande, vai entrar em conflito, tá? O seu conforto e a sua conveniência. E nós precisamos botar isso debaixo da direção de Deus. Porque senão vai começar uma guerra. Aquilo que me faz bem, aquilo que eu tô confortável, pra não se dobrar a direção de Deus. Teve uma pessoa que passou por uma transição bem, bem forte, cultural, geográfica, familiar. Eu quase que diria que é um choque. Eu vou tentar resumir, caso você não conheça a vida de José. Ele tinha onze irmãos, Deus deu um sonho pra ele e quando ele compartilhou esse sonho com os irmãos, os irmãos ficaram com raiva dele, ficaram com ciúme, venderam ele como escravo pro Egito e pegaram a túnica dele, sujaram de sangue, mentiram pro pai que ele havia sido assassinado, que ele tinha morrido. E lá no Egito, José, ele foi excelente em tudo que ele fez, ele serviu Potifar, mas a esposa de Potifar se interessou por José e queria que ele ficasse com ela. Ele não se dobrou pra ela, ela ficou com raiva, rasgou um pedaço da roupa dele, mentiu pra Potifar que ele tentou ter algo com ela, Potifar ficou com raiva, botou ele na prisão. Lá na prisão, ele continuou sendo excelente, ele foi colocado, o guarda percebeu que ele era um homem confiável e colocou ele pra auxiliar. E lá na prisão, ele interpretou o sonho de uma pessoa que estava presa, dizendo, teu sonho significa que tu vai ser livre. E esse homem foi livre em três dias e ele voltou a servir faraó na mesa. E faraó estava tendo um sonho que nenhum mago, nenhum astrólogo estava conseguindo interpretar. Então, essa pessoa que conheceu José lá na prisão, disse, eu conheci um homem lá na prisão que interpreta sonhos, manda chamar ele. Chamaram José. José disse, o teu sonho, faraó, significa que vão ter sete anos de abundância de alimento em Egito e sete anos de escassez. Então, começa a guardar alimento durante sete anos. E foi o que faraó fez. Ele guardou sete anos alimentos. Quando começou o tempo de fome, em toda a terra que eles não conseguiam plantar e colher, as pessoas vinham até o Egito pra comprar alimento. E quem apareceu lá pra comprar alimento? A família de José. Os irmãos dele chegaram lá. Num primeiro momento não reconheceram ele. Mas depois, José queria ver se o coração deles tinha mudado, porque eles não levaram Benjamim. Benjamim era o caçula. Então, José fala, se vocês voltarem aqui com Benjamim, eu vou atender vocês de novo pra dar alimento. E eles voltam com Benjamim e ali José revela a identidade. E ele diz que Deus conduziu tudo isso pra que pudesse guardar a família dele. Mas o que acontece? Os irmãos voltam pra casa, contam pro pai o que aconteceu e agora vem toda a família pro Egito. Por quê? Porque José diz assim, vocês são minha família. Eu vou dar uma casa pra vocês. Nada vai faltar pra vocês aqui no Egito. Só que, minha gente, José não viveu pra sempre. José morreu. E se levantou uma nova autoridade, eu vou ler isso lá em Êxodo, do 1 ao 14, que diz assim, estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, já estava no Egito. Lembra que ele tinha sido vendido como escravo? E ele foi colocado num lugar de cargo, né, de governador. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se, foram fortalecidos grandemente de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, um que não conheceu José, o qual ele disse pro povo, olha, esse povo dos filhos de Israel são muitos. Eles são mais poderosos que nós. Sabe o que vamos fazer? Vamos dar sabedoria com eles, para que eles não se multipliquem e aconteça que, vindo a guerra, eles se juntem com os nossos inimigos e pelejam contra nós. Puseram sobre eles maiorais de tributos para o afligirem com suas cargas, porque edificaram a faraó cidades-armazéns, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tantos quantos cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, em tijolos e todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Ou seja, esse povo que foi para o Egito, atrás de provisão, liberdade, amparo, se tornou escravo. Escravo. O resto da história vocês já sabem. Depois de 400 anos, Deus tem que levantar Moisés para libertar do Egito. Mas o que a gente vê aqui? Quando eu e você permanecemos muito tempo numa estação na qual Deus determinou ser temporária, nós passamos de livres para escravos. Deus não tinha para essa família ficar para sempre no Egito. Deus tinha suprir a fome deles, mas eles se acomodaram. Ficaram mais do que devia. E eu e você, quando a gente se acomoda numa área da nossa vida, normalmente a gente vai se tornando escravo daquela área. Se eu e você não aceitarmos a mudança, nós não iremos crescer. Se não crescer, não poderá enfrentar as batalhas. Será sempre escravo de algo. nós temos algo que está entranhado na velha natureza, que é controlar o nosso futuro. Então, gente, é muito difícil. Já é difícil entrar na conversão. Mas quando você entra na conversão e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tem algo que é mais difícil que isso. É sair da direção e ir para a carona. Será que a sua vida, depois de ser entregue para Jesus, você ainda está na direção ou você já foi para a carona? É difícil. Mas, entregar a vida para Jesus significa perder o direito de definir o meu futuro para que Ele possa liderar o meu destino. Amém? É um pacote completo. Sabe por quê, gente? Tem uma graça para cada estação da vida cristã. Mas nós amamos o conforto e a conveniência. Então, Deus olha para nós e diz assim, Débora, para essa temporada eu vou liberar uma porção de graça, porque tu sozinha nunca vai conseguir essa caminhada. E quando Deus diz assim, agora vai, passou de fase. E eu fico ali, não quero. Ah, Senhor, não quero. E vira o quê? Uma desgraça. É ou não é? Algo que no início era uma benção na nossa vida, agora é uma luta. Por quê? Por quê? Nesse processo, nós não podemos gostar mais dos rostos familiares do que do rosto de Jesus. Por que eu estou falando isso, gente? Quando eu estava fazendo o esboço dessa palavra, eu me lembrei de quando Deus falou para mim e para o Jackson, vocês vão largar tudo, vocês querem recomeçar? Vocês vão ter que recomeçar sozinhos e do zero, porque nós estávamos separados e iríamos assinar os papéis de divórcio. Mas nós não conseguíamos assinar o papel de divórcio, porque a gente tinha muito temor do que a gente estava fazendo com Jesus. Mas nós também não estávamos conseguindo recomeçar no ambiente que nós estávamos, na rotina que nós tínhamos construído. Nesse processo, a gente começou a colocar acima da vida com Jesus, trabalho, dinheiro, relacionamentos com as pessoas, agradar as pessoas em primeiro lugar, não agradar a Deus. Então, quando Deus diz que é tempo de mudar, o Jackson fechou a empresa dele, eu pedi demissão do meu cargo, e o Jackson foi um mês na frente para os Estados Unidos para alugar um quarto, um quartinho, e para meio que ajeitar as coisas para eu chegar mais assim... Eu sou a conservadora do relacionamento. Então, ele foi na frente, o pioneiro, para eu não me assustar muito. Foi lá arrumar as coisas. E no dia do meu embarque, o meu voo ia ser às 11h30, em Porto Alegre, ao meio dia eu saí para trocar dinheiro, para comprar dólar. A minha cunhada me liga onde é que você está. Eu disse, eu estou aqui no banco. Sai para fora que eu estou indo te pegar. A pessoa falou isso. Eu entrei no carro, ela disse, Fica calma, nós estamos indo para a casa da tua mãe, porque o teu pai chegou para almoçar e encontrou ela caída no chão. Quando eu cheguei em casa, estava todo mundo em estado de choque, que nem tinham ligado para a ambulância. Estava o meu pai, meu irmão, e ela no sofá, desacordada, com o caroço na nuca. Então, eu liguei para a ambulância, a ambulância falou, alguém tem que ir com ela. Eu olhei para o meu pai, o meu pai estava em choque. Olhei para o meu irmão, eu disse, eu vou? Não tinha nem feito minha mala. Fui meio dia para o hospital, ela tinha tido um AVC, ela entrou para fazer exames, vocês sabem como demora esse processo de fazer exames. E nisso, o Jackson já estava se deslocando de Pensacola para Miami para me encontrar, porque era o dia do meu embarque. E lá no hospital, eu quero que vocês imaginem a situação. Vocês estarem com uma pessoa muito importante na vida, que você não sabe qual é a condição da vida dela, e você tem um voo marcado. Uma mala que não está pronta e uma despedida que ia acontecer que nunca aconteceu. E os rostos familiares ao meu redor não verbalizaram, mas me olhavam assim, tu não vai, né? Tu está louca da cabeça, tu vai ficar com a tua mãe, tu vai cuidar da tua mãe. Era quase que... E o Jackson disse, o que eu faço? E o Jackson disse, Débora, eu não tenho como dizer o que tu faz. Eu não estou na tua pele. O que tu decidir, eu vou te abençoar. Se tu quiser ficar, eu vou compreender. A gente compra outras passagens, a gente descobre o que vai acontecer. Se tu quiser vir, eu estou aqui te esperando. E foi nessa hora aqui dentro do hospital que eu estava com o coração totalmente dividido, porque eu não entendi. Eu disse, Deus, como é que tu permite acontecer isso? Porque tu me chamou para esse tempo de transição. Era para ser tudo bonito. Olha o meu conforto e a conveniência. Então eu procurei um lugar no hospital que eu pudesse dobrar o meu joelho e buscar o rosto e a face de Deus. E eu disse, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Porque o meu coração quer ficar. Mas a minha mente quer ir, porque diz que é o certo. Está tudo planejado. Mas eu estou abalada emocionalmente. E então eu ouvi a voz de Deus. Débora, não é a tua presença que faz a diferença no ambiente. É a minha. Vai. Ali eu comecei a chorar. Fui chorando para casa. Pedi para o meu pai ir para o hospital. Abri a mala. Não conseguia decidir o que botar na mala. Deus tirou todas as minhas muletas. E disse, tu entrou numa nova transição. Eu sei que o negócio contigo não dá para ser leve. Porque tu é muito cabeça dura. Já começou o tratamento. Me busca. Me busca. Tu te entregou? Deixa eu mexer. Fiz uma mala chorando. Fui para o aeroporto chorando. Eu tenho uma foto do dia que... Eu passei no hospital, eles deixaram eu entrar. A minha mãe continuava num estado de... Dormindo. E eu pedi para o médico, por favor, deixa eu entrar. Eu preciso pegar a mão dela e tirar uma foto. Eu tenho essa foto até hoje. E naquele momento que eu peguei a mão dela, ela acordou. Eu disse, mãe, eu estou indo. Me perdoa. Porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu digo, mãe, me perdoa. Eu estou indo. E ela estava com um pano na cabeça, assim. E ela passa a mão no meu rosto e diz assim, vai com Deus. Vai, vai. Gente, eu fui para o aeroporto. Eu embarquei chorando. Eu não sei, acho que as pessoas olhavam para mim e diziam, nossa, essa daqui foi vendida para o exterior. Eu chorava na sala de espera. Eu chorava dentro do avião. Eu cheguei do outro lado. Eu só chorava. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, a minha cunhada, porque foi ela que foi cuidar da minha mãe no hospital, a de Cidébora só tem para te dizer que o médico falou. Fizeram todos os exames. Ela está aqui tentando arrancar o soro e fugir do hospital, porque ela quer ir para a casa e dar comida para os cachorros. E no final daquele mês, eu engravidei do Judá. Então, Deus já tinha tudo certo. Não sei quando que eu ia engravidar do Judá, se eu tivesse adiado a passagem. Gente, o que eu quero dizer com isso? É difícil, no momento de transição, você virar um pouco de lado para o rosto das pessoas, das expectativas que elas têm contigo, e buscar a face do Senhor e dizer, o que eu faço, Senhor? É um desafio. Mas nós precisamos, eu e você, nós precisamos acolher frutos de obediência e não de desobediência. Não espere uma transição acontecer somente quando algo der errado. Tem uma mentalidade que só se move em obediência quando algo der errado. Sabe, você tem um cano lá quebrado, e aí você bota um remendo e diz, eu só vou botar um cano novo o dia que isso aqui cair geral. Aí você olha para uma área da sua vida que você vê que Jesus quer tocar. Eu já entendi que Deus quer fazer algo novo aqui, mas ainda dá para levar do jeito que está. Não espere, porque o povo de Deus no Egito foi levando do jeito que dá, ao ponto de que eles já não podiam mais sair. Já tinham se enrolado muito. O que fez Israel sair da posição de livres para escravos foi somente o crescimento. Você não encontra na palavra de Deus um pecado, um erro, um juízo. Você não encontra a vontade de Deus se manifesta, eu quero que vocês fiquem aí para se tornar escravo. Você não encontra. Você só encontra que eles cresceram. Então, tem momentos na sua vida, áreas da sua vida que vão crescer, que não cabem mais no estilo de vida que você está levando. A gente precisa se mover. Quando nós crescemos e amadurecemos, é tempo de se mover. Sabe, a gente começa a aprender isso desde criança. Você ficou para sempre na primeira série? Sim ou não? Por quê? Porque tinha a segunda. O conteúdo da segunda série é o mesmo da primeira? Não. Então, será que aceitar Jesus como Senhor e Salvador é só isso? gente, isso é a primeira série. A gente tem cristãos há 40 anos na primeira série, passando pelas mesmas provas, revendo o mesmo conteúdo, pedindo perdão pelos mesmos pecados, lutando nas mesmas áreas. Sabe por quê? Porque não quer passar de ano. parou ali e até tem medo do que vem depois. O crescimento atrai resistência no mundo espiritual, pois quando nós nos movemos, nós avançamos o reino de Deus. E é por isso que você vê muitas pessoas amaldiçoando outras vidas que antes elas abençoavam. Eu digo isso, inclusive, a respeito da Saltbox. Nós somos uma congregação, gente. Você vê o nosso coração missionário ali, bandeirinha de um monte de país na parede, não é para enfeitar. É porque a gente entende que se um dia Deus levantar uma vida aqui que está crescendo e não cabe mais em Novo Hamburgo, ou não cabe mais nessa congregação, nós temos que liberar as vidas para ir para o seu chamado. Deus está trabalhando na minha vida, Ele quer aumentar a minha influência, mas eu tenho medo de sair de onde eu estou, eu não quero desagradar, com quem eu estou, então eu permaneço e naquele ambiente eu começo a murmurar e reclamar de tudo ao meu redor. Por que você vê em muitos ambientes, familiares, congregação, trabalho, começa fofoca, picuinha, perseguição, puxa tapete, é ou não é? mas às vezes a gente tem medo de largar algo porque não está confiando no Senhor para se mover à frente. Eu anotei aqui, quando nós paramos de pensar o melhor sobre uma vida, é hora de nós sentarmos com ela e conversar e esclarecer, porque num tempo de transição, espíritos malignos atuam na mente para fazer a gente acreditar que está todo mundo contra nós. A comunhão verdadeira, a comunhão santa é onde a gente senta, esclarece, perdoa. A transição não vai ser um momento fácil. Vamos ver a vida de Josué. Josué, sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo o povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que tu pisar, planta do vosso pé, eu vou te dar. Como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Heofrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Moisés morreu, vocês acham que Josué não sabia que Moisés morreu? Sim ou não? Sabia? Aí Deus desce para falar com Josué e diz assim, Josué, eu tenho uma coisa para te falar. Moisés morreu. Ele começa assim, Moisés morreu. Por que Deus falou Moisés morreu, Josué? Deus começa com o choque de realidade. Josué, não tem mais Moisés. E agora? Pode ser assim para ti? Sabe por quê? Porque eu tenho uma terra da promessa para te guiar o povo agora. Mas Moisés morreu, Josué. Pode ser assim? Sabe o que eu vou dizer? A quem tu mais admirava, a quem era o teu apoio, quem era a tua inspiração, morreu? Pode ser assim? Tu confia em mim? Como que Deus começa com o choque de realidade, Moisés morreu, mas ele termina dizendo, ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Sabe o que Deus está falando? Eu não vou te abandonar em nenhuma transição. Quando eu te chamo para sair de um lugar, para ir para o outro, é porque eu já estou lá, te esperando. Confia em mim. Eu estou te dando uma nova vida, eu estou te dando uma nova esperança, eu estou te dando novas conexões. Vem! Não importa quem morreu, não importa quem ficou para trás, importa que eu estou contigo e eu não te abandono. Qual é a nossa reação quando Deus nos chama para uma transição? Jesus fala uma parábola que diz o seguinte, o que que parece? Um homem tinha dois filhos e se dirigiu ao primeiro e disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois ele se arrependeu e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo e respondendo ele disse, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram eles, o primeiro. Jesus disse, em verdade, eu vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e vocês não creram. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vocês se arrependeram para crer. O que a gente aprende com essa parábola? Um filho diz assim, não vou. Na época ele saiu da presença do pai e ele pensou, ai, eu vou. O pai mandou eu ir, é o melhor eu ir. O outro na frente do pai, pode deixar, pai, eu vou. Mas ele saiu da presença do pai, eu não vou. Assim a gente conduz a nossa vida com Deus. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Vamos caminhar nessa estrada? Eu não. Eu não quero. Esse coisa aí de trocar pneu, mudar a direção, não, 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 toque em mim. E às vezes tem umas pessoas que dizem, ai, será que eu vou querer essa vida de crente? Mas aí quando começa a caminhar, o Espírito Santo toca no coração, a pessoa vai baixando a guarda. A palavra grega nessa parábola, porque o se arrepender, em algumas passagens, no grego, significa metanoia, que é mudança de mentalidade, mas nessa parábola não foi metanoia, foi metameletês, que significa sentir muito, lamentar. Isso é arrependimento, gente. Arrependimento não é o que eu falo na presença de Deus. Arrependimento é o que eu faço quando eu saio diante dele. Sabe quando aconteceu o ponto do arrependimento desse filho? Quando ele decidiu ir para a vinha. Sabe quando aconteceu o ponto de conversão do filho pródigo? Não foi quando ele estava comendo a comida dos porcos e disse, bah, meu pai, tinha tudo para mim, os servos do meu pai comem melhor do que eu. Não foi ali o arrependimento. Sabe quando foi o ponto da conversão do filho pródigo? Foi quando ele levantou e disse, agora eu vou para a casa do pai. A obra da salvação não depende do sim que nós damos a Deus, mas depende das atitudes que nós temos depois desse sim. Vou repetir. A obra da salvação não depende do sim que você deu a Deus, mas das suas atitudes depois desse sim. Porque são as suas atitudes que vão mostrar se o teu sim é sim ou se ele é um não. Vamos declarar isso? Espírito Santo, queremos ser pessoas que estejam onde tu queres que estejamos. Amém? Eu não quero estar numa estação atrasada, eu não quero estar com a minha cabeça na outra estação que ainda não chegou, isso é ansiedade. Transição no reino de Deus não é corrida de 100 metros, minha gente, é maratona. Não é sobre velocidade, é sobre resistência. resistência, você consegue resistir os tratamentos de Deus? Não é uma corrida, um sprint, pá, acabou. E vai ter uma das palavras que vai explorar isso, que vai falar sobre as vezes você ficar 20 anos alimentando hábitos errados numa área da vida e vir para Jesus e exigir que se mude de uma semana para outra. aí você se frustra e você quebra o carro e para de andar. E a Salto Box está num período de transição, amém? Estamos num período de transição. Deus está alargando as nossas tendas, Deus está expandindo a nossa influência. Nós seremos um celeiro missionário, nós seremos um apoio para o governo, nós seremos um ponto de encontro de jovens, de adolescentes. Nós vamos usar a linguagem do esporte, da música, da arte. Nós vamos usar a linguagem para alcançar o perdido e essas vidas precisam ser impactadas pela presença de Deus. O que significa isso, gente? Mais pessoas, mais opiniões, críticas, mais pressão, mais conflitos, mais lutas. Gente, a gente tem que estar com um carro de corrida, a gente tem que estar com uma Fórmula 1. Então, vamos baixar a guarda e deixar Deus botar a mão? Vamos tirar esse caco véio. Vamos deixar Deus botar um motor aí, porque nós não queremos ser uma geração estagnada. Está bom assim? Está bom para mim. E virar escravo, escravo da religiosidade. Pergunta. Você sente que parou, que está preso e precisa de mudança em alguma área da sua vida? mudança. Eu gosto da palavra mudança porque tem dança no meio. Sempre que eu olho para a palavra mudança, eu imagino alguém dançando. Porque mudança é movimento. E quando a gente fala disso, pode ser uma mudança geográfica, pode ser uma mudança de mentalidade, pode ser uma mudança de endereço, pode ser uma mudança na rotina dentro de casa. Se é mudança no casamento, é mudança em ti, não vai mudar de... não vai mudar de cônjuge. É tu mesmo que tem... Ah, eu estou com problema no meu casamento, então é tu que tem que mudar. É isso. Mudança na área profissional, mudança na maneira de você tratar as pessoas. Mudança na maneira como você se expressa. Não precisa ser gritando, não precisa ser brigando. Faça essas perguntas nessa noite. Deus, eu estou na minha estação correta? Aí no seu lugar, porque isso aqui não é para mim, isso é para Deus, tá? Deus, eu estou na minha estação correta. Deus, eu estou no lugar certo. Deus, eu estou andando em obediência à tua vontade. Pai, talvez eu já botei os meus pés na estação nova, mas o meu coração ficou lá. Gente, isso é tão tremendo, porque o povo passou 400 anos escravo, clamando por um libertador. Deus levanta Moisés, Moisés vai lá e liberta o povo. Deus pensa assim, bah, mas eles, essa mentalidade de escravo, essas atitudes, não dá para pisar na terra prometida assim. Eu não posso botar um vinho novo em odres velhos, eu vou ter que primeiro mudar o coração deles. Vamos para o deserto, bem rapidinho. Mas o deserto se prolongou. Sabe por quê? Porque o povo já estava se direcionando para a promessa, com saudade das cebolas, com saudade do Egito. Vamos colocar de pé? Essa série conversão vai abordar vários aspectos da mudança. Vários aspectos da mudança. mas hoje é o start. Hoje é a primeira noite. Então, hoje a gente vai concluir com a seguinte frase. A mudança começa na minha decisão. Amém? Fala comigo. A mudança começa na minha decisão. uma das maiores angústias que a gente passa com as pessoas que nós amamos é que eu só posso decidir por mim, eu não posso decidir por outro. E eu comecei a aprender, a liberar o meu coração dessa expectativa, dessa exigência da mudança na vida do outro. e comecei a dizer só tem uma vida que eu posso decidir. É a minha. Pelo outro eu posso orar. Pelo outro eu posso amar. Pelo outro eu posso cuidar. Eu posso estar disposta. Mas eu não posso decidir por ninguém. Eu não posso decidir nem pelo Judá e pela Radaz, que são meus filhos. Eu não posso. Eu posso instruir, eu posso ensinar, mas eu não posso decidir por eles. Não posso. Então, se tem algo que você tem o poder nas suas mãos nessa noite, é o poder da decisão. Eu posso sair.